Fala aí galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a parte 2 da lista com 10 jogos para Android parecidos com Fall Guys e no final do vídeo vou revelar um bônus pra você eu sei que o seu dedo já tá coçando pra dar aquele likezinho então já dá o like aí pra ajudar seu mano vamos para o vídeo Funny Guys Esse game é uma fusão de round 6 com Fall Guys misturado com super heróis sim isso mesmo, o jogo inicia bem rápido é bem engraçado e todo travado com a física toda esquisita e a jogabilidade toda cheia de bugging mas não pensa que isso é algo ruim pelo contrário, é muito engraçado e vai fazer você dar umas boas rezadas com os bugs que você vai encontrar no caminho e coisas épicas como por exemplo ver o super homem e o Batman pegando uma peia para uma lâmina é coisa que você só vê nesse jogo Rambler Gas Esse game é bem divertido e tem uma jogabilidade bem fluida os controles até respondem bem e não fica demorando muito para iniciar as partidas mas se chegar em primeiro lugar tem que esperar uma eternidade até a partida acabar o game é online e contém vários cenários para competir e ser o vencedor Ninja Royale Neste game você controla ninjas em miniatura com gráficos bem caprichados no estilo FAUGAS a jogabilidade é boa o game é multiplayer e tem muitas skins para você usar o jogo é leve e existe vários cenários para que você possa competir com o mundo todo para ser o grande vencedor Fat Guys esse game nos gráficos é bem parecido com FAUGAS e não demora muito para iniciar a partida e tem bastantes jogadores na tela porém a jogabilidade é péssima e os controles são tudo travado o game não tem som e a inteligência artificial dos personagens é horrível os personagens até desistem em determinar o percurso e outros ficam pulando igual retardados Rangas Raice esse game é bem colorido e divertido com personagens bem diversificados e esquisitos repare só na cara desse cogumelo que eu escolhi KKK o jogo é até bom mas parece até mais uma plataforma de anúncio do que propriamente um jogo de tanto anúncio que tem mas tirando isso dá até para você jogar umas partidas Gassham, neste game você não compete com outros jogadores apenas corre até o final da fase coletando moedas o game ainda está em desenvolvimento por isso a jogabilidade está muito ruim mas você ainda sim consegue jogar um pouco desse game que é bem casual e divertido e parecido com o FAUGAS tradicional quando você pensa que viu de tudo encontra esse game que é bem parecido com FAUGAS porém nele você tem um monociclo como uma espécie de booster para o seu personagem correr rápido e ajudar a passar em umas partes os travamentos são presentes e os controles um pouco ruins mas dá para jogar pena que não é multiplayer o game ainda tem um jogo que parece que foi feito em 10 minutos esse daqui é um deles neste game que tem apenas um cenário você tem que guiar seu personagem coletando as frutas e tomando cuidado para ser o último a cair a minha dica é que você fique andando pelas pontas do cenário o game não é online mas não deixa de ser divertido e de ter uma semelhança com FAUGAS Neste game você é parecido com o Patrick do Bobby Esponja a jogabilidade é bem travada e demora um pouco para iniciar a partida online mas não deixa de ser um jogo divertido contendo vários cenários e personagens para você jogar eu esperava mais desse game mas tudo bem FAUGO esse jogo tem os gráficos bem simples jogabilidade meio complicada mas é fácil de se adaptar e uma trilha sonora bem legal existe vários cenários e as partidas são bem competitivas o jogo é bem leve e serve para passar um tempo pois tem uma semelhança com FAUGAS e para todos que chegaram até aqui muito obrigado esse é o bônus mais 3 jogos totalizando assim 13 games e se quiser me dar um voto de confiança para trazer mais conteúdo para vocês se inscreva no canal e venha fazer parte da família que joga valeu FANGY para você que gostaria de um game no estilo FAUGAS misturado com Super Mario esse é o game perfeito pois ele mistura muito bem ambos os games se você já entende sobre Mario então já sabe de tudo desse jogo pois é a mesma receita de bolo desse game aqui os gráficos são bem caprichados e a jogabilidade é boa contendo várias fases que podem gastar bastante o seu tempo STAMBLERRA este game tem uma jogabilidade até boa os gráficos são bons só demora um pouco para conectar e começar a partida as fases são fáceis e por ser multiplayer a diversão é garantida o jogo é leve e tem uma trilha sonora relaxante o game não é cheio de anúncios que é uma boa notícia FAUDUDES 3D este é um dos games mais parecidos com FAUGAS a jogabilidade é boa e os controles respondem bem sem falar nos gráficos que são bem caprichados com diversos cenários para você competir e ser o grande vencedor game bem legal para passar o tempo mas você só pode jogar se logar com sua conta do Google nele oprem também ainda só pode jogar com uma corravação porque o meu caso já aprendeu por que ele intra literally per o momento Obrigado.